O Hospital Linhares Medical Center recebeu a 6ª edição do CTO Brasil, um evento que reuniu cardiologistas intervencionistas de várias partes do Brasil e do mundo. É um evento em que vários especialistas vieram para estar aprendendo essa nova técnica, que é uma técnica que está revolucionando a cardiologia intervencionista, que antes os pacientes só tinham a opção ou de tratar aquela obstrução de 100% com medicamento ou iria para a cirurgia de peito aberto e isso veio para mudar. Então, antes a gente tinha uma taxa de sucesso muito pequena, abaixo de 50%, por isso que não era tão difundida, mas com o avanço da tecnologia, das técnicas, do aprimoramento e o centro de referência a gente consegue sucesso acima de 90%, 95%. Então, isso mudou completamente e Linhares hoje é o maior centro da América Latina para a realização desse tipo de procedimento e junto a isso, esse curso começou em 2016 e foi tomando proporção e hoje nós temos mais de 100 médicos aqui presentes para estar aprendendo e difundindo essa nova técnica. Isso de ter gente de várias partes do país e do mundo auxilia nessa troca de experiências, porque cada um tem uma visão diferente, isso aí também ajuda, auxilia mais no aprendizado? Sim, eu acho que é você criar um network, um grupo de experts que debatem como a gente faz em torno de 8 a 10 casos ao vivo aqui, a gente tem essa oportunidade de tratar esses pacientes durante os dois dias de curso, a gente troca muita informação, difunde as novas técnicas, Então, as pessoas que vêm para aprender aqui encontram um mundo completamente novo, né? E isso nos orgulha muito de ser pioneiro no Brasil e com tanta gente interessada em levar para os seus próprios centros essa nova tecnologia. Você falou que aqui na região também agora é referência, isso de certa forma também é bom para vocês médicos e claro, quem sai ganhando é a população, né? Sim, então, ano passado eu acabei viajando mais de 100 vezes para fora de Linhares para fazer procedimentos na América Latina, em todos os lugares do Brasil e esse ano com essa estrutura do LMC, com a tecnologia empregada aqui, a gente tem o maior centro hoje, o centro mais completo para tratamento de angioplastia complexa do país, entendeu? Então, isso nos orgulha muito de poder estar fazendo isso numa cidade que não é uma capital e sempre pensando, a gente tem que estar sempre evoluindo e estar sempre à frente, né?